Quando voltar à primavera. Capítulo 20. O estranho encontro. Aminadab, velho e opulento mercador, resolveu aposentar-se após a laboriosa existência. Cercando-se de comodidades, apresentou à alma um programa de fascinante felicidade para os últimos dias da vida. Quando já desfrutava dos favores que a fortuna pôde adquirir, ouviu peregrinos falarem de Jesus, que afirmava se encontrarem fechadas as portas dos céus aos opulentos e gozadores. Impressionado pela assertiva ousada do homem desconhecido e tocado no sentimento por outras anotações que coligira a respeito dos seus discursos, o velho ambicioso resolveu partir em caravana faustosa ao encontro do estranho Messias. Aproveitando a quadra risonha da primavera, empreendeu a viagem, acomodando-se em liteira, ornada de sedas e ouro, a moda romana, ordenando aos servos que o conduzissem às margens frescas do mar da Galileia, onde ele costumava pregar. Acompanhado por um cortejo de alegres amigos, passava as noites sob a luz coruscante das estrelas em barracas de cores álacres. Embora o júbilo da jornada, Aminada sentia no coração indefinível o desconhecido anseio de seguir o estranho Nazareno, que lhe fascinava a alma cética e cansada, ao encontrá-lo, se fossem verdadeiros os fatos que lhe exornavam o nome. A viagem fazia-se longa e cansativa para quem vinha de além das bandas áridas da Pereia, vencendo caminhos abrasados, onde a miséria enxameava. Poucos dias de marcha, em pós, em clara manhã, a jovial caravana parou junto ao antigo poço que atendia a sede de aldeia vizinha e misérrima. Ventos impiedosos, à véspera, obstruíram a generosa fonte, deixando aflitos e infelizes os beneficiários da sua linfa clara. Aminada contemplou os semblantes marcados de dor em mulheres miseráveis e homens alquebrados ante a nascente perdida. E, embora sentisse no ímpeto desconhecido veemente vontade de refazer o poço, lembrou-se da viagem encetada, continuando indiferente a jornada. Adiante, quando já escutava o murmúrio do mar abraçando as praias pedregosas, crianças esfaimadas, coalbando de pardais, inspirando compaixão, cercaram a caravana a suplicarem socorro. O viajante experimentou o novo impulso de generosidade ante os míseros meninos, desejando ofertar algumas migalhas das muitas reservas que carregava. No entanto, desculpou-se consigo mesmo, considerando não poder resolver o problema de todo mundo que passava necessidades, e avançou mais apressado, ordenando aos escravos que se afastassem de tais caminhos. Já a orla do mar, em incendiado o crepúsculo, enquanto procurava o rabi miraculoso, Aminadab vislumbrou a certa distância um grupo entretido junto a velho barco encalhado na areia. Acercou-se ligeiro dos homens e indagou por Jesus. A resposta fulminou as esperanças do mercador aposentado. Jesus partira para Jerusalém ao amanhecer daquele dia. Fitando o rosto do interlocutor, Aminadab descobriu as pústulas da morféia no semblante desfigurado do estranho. Não teve forças para correr. Todos os que ali estavam vinham tangidos da Síria pela dor em busca do abençoado tal Maturco, e não o encontraram. Desejavam seguir até Jerusalém. Todavia, sem dinheiro nem pão, discutiam os meios de como continuar a empresa. Aminadab apiedou-se dele. Quando se dispunha doar-lhe algumas moedas de ouro, lembrou-se de si mesmo e fugiu qual alucinado pelo pavor, indo banhar-se e untar o corpo com olhos perfumados, a fim de liberar-se do contágio. Demorou pela agradável região e depois seguiu com os áulicos e amigos a Jerusalém. Quando lá chegou, todavia, o mestre houvera partido para o reino. Aminadab, desencantado, então chorou. Abandonou sozinho a cidade, procurando as árvores vertustas perto dos arredores, repousou o corpo fatigado. Profundo cismar empolgou-lhe a alma decepcionada. Por que fora tão infeliz na excursão? Indagava-se intimamente. Sem se aperceber, orou a Jeová, o grande Deus, ralado na alma por dores torturantes. Descobriu que amava aquele homem que fora sacrificado e de quem todos falavam com emoção. Tão sincera foi-lhe a prece que, entre as sombras da noite plena, Aminadab viu um ponto luminoso modelando um homem que se aproximava do local onde descansava. — Que queres de mim? — perguntou o visitante de vestes luminosas. Aminadab levantou-se de salto e compreendeu estar diante do filho do carpinteiro. — Contemplar-te a face — respondeu apressado. — Não tenho tempo de parar a fim de atender-te, amigo — retrucou Jesus. — Mas, senhor — retornou o negociante que programar um roteiro de felicidade para a alma na aposentadoria do corpo. — Abandenei o conforto do lar para vir conhecer-te, suportando os perigos da longa viagem. Ansioso por estar contigo, e não me podes deixar banhar o espírito no oceano da tua paz? — Tenho seguido contigo, companheiro — acentuou o mestre com meia e entonação de voz. — Como não te envia em parte alguma, rabi? — indagou ansioso e desolado o hábil mercador. Jesus sorriu triste e elucidou. — Quando a tua liteira se ergueu da terra e repousou no dorso dos escravos, eu te ademoestei e encoloque-o contigo. — Por que deixar que os outros te carreguem se tens peça a Deus? Escutastes na alma e silenciaste minha voz com um encolher de ombros. — Junto ao poço vencido pelos ventos, a caminho da Galiléia, estimulei o teu coração sussurrando. — Levanta-te e ajuda-os, eles bendirão o teu nome. Tinhas pressa de encontrar-te comigo e não quiseste parar. — Quando as crianças em sofrimento, junto às praias do mar, te rogaram pão, concitei-te ao socorro. Todavia, te enervaste com a algazarra da mísera infantil. Por fim, quando te conduzi aos leprosos, que também me buscavam, inspirando-te a auxiliá-los a chegarem até mim, fugiste apavorado, negando-lhes ajuda. — Sem embargo, desperdiçaste óleo e bálsamo para limpar-te de quaisquer impurezas. — Aminadab. Depois de algum silêncio, Jesus, dispondo-se a seguir, além, acentuou. — Se me amas, conforme supões, vem e segue-me. A dor espera por todos nós. Renuncia a tudo e só então eu te darei um tesouro no céu. O amigo em luz desapareceu entre as trevas em redor. Porém, Aminadab, contristado, voltou a Jerusalém, reuniu os companheiros, retornou às suas terras e à comodidade transitória sem comentar o estranho encontro com quem quer que fosse. — E aí